Música Sejam bem-vindos a mais uma edição da TV Fábrica de Cultura Zona Leste. Eu sou a Thais e eu estou aqui nas dependências do Museu Cata Vento para contar para vocês tudo o que vai rolar nos finais de semana na sua Fábrica de Cultura. Na Fábrica de Cultura da Vila Cruzá, a programação já começa na sexta-feira, com o Encontro Cultural com Emílio Domingos. Ele vai falar um pouco sobre o passinho do funk no Rio de Janeiro. No sábado, rola Encontro de Danças a partir das 14h, com a Companhia Alana Fornanza, Companhia Show, Grupo Escola de Axé e muito mais. No domingão, rola Fábrica Show, com o Grupo Livre para Sonhar, Lero Lero e Jeito Mania. Na Fábrica de Cultura de Sapopemba, na quinta e na sexta-feira, rola o Espetáculo Teatral Reprise a partir das 3h da tarde. No sábado, rola Hip Hop Show. No domingo, rola Espetáculo Teatral Infantil, Água até o Nariz e também Encontro de Danças. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, o Encontro Cultural com Emílio Domingos acontece na sexta-feira. No sábado, rola Espetáculo Teatral Infantil, Enquanto Houver Encanto. E também Batalha de Passinho, com os melhores dançarinos da região mandando o passinho do romano. E no domingão, rola Tarde Gospel. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, no sábado, rola Raga Show, com a banda Equalize. E no domingão, rola Mostras de Talentos, com Sérgio Luz e Rodrigo. E na Fábrica de Cultura da Cidade Tiradentes, no sábado, rola Pago Funk, com o MC Jebolado. E no domingão, rola o evento Arena Urbana. Lembrando que toda sexta e sábado, rolam as sessões de cinema na Fábrica de Cultura. Confira os cartazes com a programação. E agora a gente vai conferir tudo o que rolou na Fábrica de Cultura no final de semana passado. Fábrica de Cultura E aí E aí E aí O meu sonho de chegar e estar tão longe Sou um alinhão de... O que ela precisa são Eu já vou dizer Pede muita alegria e espaço no poder A minha minha O funk é consciente O que ela faz com a pele E o funk pede paz Pra toda a sua família E o funk pede paz Pra todos os irmãos O funk pede paz Oana Júlia Café de ter na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando dias de esperar Você sempre não dá Faz, faz Chega chegando, quase pra cima Pega pegando, entra no clima Faz, faz Mas, mas Virou mulher Tá doida é Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Virou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Virou mulher Tá doida é Vem que vem com tudo Que eu vou dar o que você quer Virou mulher Tá doidaça Vem que vem com tudo Que hoje a gente se arregaça Amém. Amém. Então é isso aí galera, aproveitem a programação dessa semana, semana que vem eu volto com mais novidades.